Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. Nosso assunto de hoje é fazer para vocês um review desta raquete muito especial, a raquete de uso pessoal da Vitória Azarenka. É uma Wilson H25 Pro Stock. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria de equipamentos de tênis, raquete, cordas, customização, tênis, essas coisas todas, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo, tem ali dois botões que você pode clicar. Um é o Seja Membro, que faz com que você participe desse canal de uma forma mais próxima, há alguns privilégios para isso. E o outro botão que é o Valeu, que é o botão que você pode clicar. Caso esse canal tenha te ajudado em algum momento, você também pode ajudar o canal clicando nesse botão. Muito bem, o nosso assunto de hoje é o review de uma raquete muito especial e eu quero já desde o início agradecer ao Silver que me mandou essa raquete para fazer o review. Essa raquete é uma Wilson H25 de uso pessoal, inclusive vou colocar aqui para você, olha aí. Vou colocar aqui a foto onde aparece o nome da Vitória Azarenka e que por sinal é vitoriosa no Aberto da Austrália. Esse símbolo que tem ao lado do nome dela é justamente o troféu do Aberto da Austrália. Então eu quero agradecer ao Silver por ter me mandado essa raquete. Eu joguei com essa raquete em quadras de Cybro, também joguei com ela em quadras de Hardtru. Sempre no nível do mar, sempre usando bolas ou a Technifiber X1 ou a Red Tour. Então esse foi o ambiente em que eu usei, eu vou passar para você as especificações dela. Aí eu vou já deixar claro para você que ela foi testada em duas situações distintas. Quando ela chegou, ela chegou sem cordas e sem overgrip, sem nada. Então eu simplesmente encordoei, coloquei o meu elástico e pus um overgrip. E quando ela ficou pronta para jogar, ela passou a ter um peso de 324,3 gramas. Ela é uma raquete de cabeça 100, tem 27 polegadas de comprimento. Com esse primeiro encordoamento, com o primeiro teste que nós fizemos, apenas encordoando e colocando o overgrip, ela estava com um swing weight de 320. É uma raquete com um RA entre 64 e 66. A medida dela, do pin, a medida da largura da raquete, aqui ela tem 23, aqui 26 e aqui 22 milímetros. Como toda a H25, ela não é uma raquete com o padrão normal. A H25 tem a característica de ter um padrão de cordas de 18 por 19. Então esse é o padrão de cordas desta raquete. E aqui, já aproveito para dizer, esses dias eu falei a respeito de raquetes pró-estoque, às vezes com a mesma pintura, mas com especificações diferentes. E aí teve um inscrito no canal que falou assim, ah, mas por que que coloca errado então, né? Por que que não coloca o que é na raquete? Vem escrito lá, no caso dessa aqui, por exemplo, ela vem constando que é 16 por 18, quando na verdade ela é 18 por 19, né? E aí eu respondi para esse inscrito no canal, que na verdade a pintura da raquete é feita de acordo com o modelo retail. E aí vem escrito na raquete as especificações de uma raquete retail. Mas não é a mesma de uma raquete pró-estoque. Ah, então essa aqui, por exemplo, ela deveria ser uma Juicy, que é um modelo que já não tem mais na linha da Wilson, né? A Juicy 100, e ela teria que ter 16 por 18. Mas na verdade ela é uma H25, e apesar da pintura da Juicy, e vem escrito que ela é 16 por 18, na verdade, como toda H25, ela é 18 por 19, tá? Eu fiz o primeiro encordoamento dessa raquete com a Luxon Element com 50 libras. E testei essa raquete em quadra com essa configuração. Todas as especificações que eu passei com o peso de 324,3 gramas. 320 de swing weight. E fui para a quadra e testei, tá? Depois de fazer esse teste, em várias ocasiões e também em várias situações de jogo, como jogo de dupla, como treino contra jogadores do mesmo nível, contra jogadores mais fortes do que eu, né? Mais novos, inclusive, que batem com muito spin, com muita potência. Depois disso, eu fiz pequenas customizações nela. Coloquei um pouco de peso embaixo do cabo aqui, embaixo do cushion, né? E também coloquei um pouco de peso na cabeça. E aí ela passou a ter a seguinte especificação. E essa é, basicamente, o review que eu vou fazer, fazendo apenas o apontamento da diferença de quando ela estava mais leve para quando ela está como está aqui, tá? Ela passou a ter 339 gramas pronta, tá? Exatamente como ela está aqui. Manteve o mesmo equilíbrio. Eu coloquei a mesma quantidade de chumbo aqui e também na cabeça. O equilíbrio era 325 milímetros e se manteve, né? Mas o swing weight, mesmo colocando o peso aqui, o swing weight foi para 337, tá? Então, e a corda que foi colocada nela aqui, foi trocada a corda que eu já tinha usado para fazer o teste com ela mais leve, que era a Luxon Element. E eu coloquei aqui a Luxon Alupower, que é a corda extremamente conhecida, tá? Então, eu vou passar agora a apresentar para você aquilo que eu encontrei em quadra. E só vou fazer referência com ela mais leve quando for necessário. Essa é a especificação do teste, tá? Muito bem, vamos começar por aquilo que é o básico, o chamado Ground Stroke, troca de bola no fundo de quadra. Eu daria para essa raquete uma nota 8,7. O Ground Stroke, troca de bola no fundo de quadra com essa raquete, é muito fácil. É uma raquete extremamente estável, uma raquete que você tem exatamente a noção de onde a bola vai quando você faz a batida, né? E ela tem essa característica, por ser inclusive, com o peso voltado um pouco mais para o cabo, de ser bastante manuseável. Eu daria para o Ground Stroke uma nota 8,7, que na minha opinião é uma das coisas que se destaca nessa raquete, tá? Uma raquete excelente para quem quer trocar a bola no fundo de quadra e manter a bola em quadra. Excelente para a troca de bolas, né? Eu diria que aquele jogador, aquele tipo de jogador que gosta de construir o ponto, né? Para que possa a bola sobrar, para ele fazer um ataque ou ir para a rede, essa raquete é excelente nesse sentido, tá? Então, Ground Stroke, 8,7. O voleio na rede, né? Óbvio. O voleio, eu daria uma nota 8,5 para o voleio. Muito facilitado pela estabilidade. E aqui eu tenho que dizer, eu sempre tenho dito isso aqui no canal e não é novidade para ninguém. Uma das grandes vantagens, uma das grandes qualidades das raquetes Pro Stock é que elas são muito mais estáveis do que as raquetes Retail, tá? Mesmo tendo o mesmo peso, né? E aqui, nesse caso do voleio, eu vou fazer referência a quando ela foi testada com o peso mais leve, ela tem essa estabilidade que facilita, principalmente quando você tem que bloquear uma bola mais pesada na rede e ela tem essa estabilidade que facilita o voleio, tá? Daria para o voleio uma nota 8,5. Vamos para o saque. Também gostei muito do saque dessa raquete. Muito fácil de gerar os efeitos. Muito fácil, principalmente quando você quer tirar o adversário da quadra, né? Bater o saque com o slice para abrir o saque e tirar o adversário da quadra e aí abrir a quadra aqui para você jogar na paralela. Muito fácil de fazer. Talvez, provavelmente, com a cabeça maior isso também facilite, né? Eu normalmente jogo com raquetes com cabeça ali entre 95 e 98. Raramente eu uso 100. Apesar de até ter uma ou duas raquetes de cabeça 100, eu uso mais frequentemente as raquetes com cabeças menores. E no saque, essa raquete com a cabeça um pouco maior foi muito fácil de fazer os efeitos. Também para fazer o saque kick, famoso American Twist. Sem problema, muito fácil, né? E daria para o saque uma nota 8,6. Muito bom de sacar. Quando você tem que fazer aquela bola chapada, né? O saque que você vai para o efe, principalmente no meio, também funciona muito bem. Gostei muito do saque dela. Uma raquete que também ajuda por conta da sua manuseabilidade e da sua estabilidade. Muito fácil de fazer o saque, tá? A mesma nota 8,6 eu daria para a devolução de saque. E aí as duas coisas também vão entrar em jogo, né? A estabilidade, quando você recebe um saque mais pesado, uma bola mais rápida e você precisa bloquear o saque, nenhum problema. A raquete bastante estável, né? E também a manuseabilidade. Quando vem o saque mais lento, quando vem o saque com um spin, que você tem que pegar e fazer o movimento para devolver, também a manuseabilidade dela ajuda bastante, né? Daria para a devolução de saque uma nota 8,6. Vamos agora para os dois itens que são o contrário um do outro, a potência e o controle. E aqui talvez esteja uma das características que mais me chamaram a atenção da H25. Ela tem um equilíbrio entre potência e controle muito interessante. Normalmente eu uso, assim, na prática diária, eu uso quase sempre raquetes que são mais pendendo para o controle do que para a potência. Eu não sou muito afeito a usar raquete que solta demais a bola. Mas esse é o meu jogo, né? Não é norma para ninguém, essa é a maneira que eu jogo, né? E essa raquete aqui apresentou um equilíbrio muito próximo, assim, muito bom entre controle e potência. Eu daria para a potência, para essa raquete, uma nota 8,1. Que não é baixa, tá? Pelo contrário, ela é até bastante potente em função do tamanho da cabeça, potência da rigidez, que não é assim tão baixa, é uma rigidez intermediária, ali entre 64 e 66, né? Não tive a oportunidade de medir na máquina, mas é mais ou menos por aí, né? Eu daria uma potência, uma nota de potência para essa raquete de 8,1. Por outro lado, o controle não é ruim, pelo contrário, ela dá um equilíbrio muito bom, e eu daria para o controle uma nota 8,3. E aí você vai dizer assim, ah, Prestige, você acabou de falar que ela tem um equilíbrio, é, mas não é exatamente igual, né? O equilíbrio entre potência e controle não é exatamente igual, na minha opinião, né? Então, eu daria para a potência uma nota de 8,1, para o controle um pouquinho mais, daria 8,3. Muito fácil de mudar a direção das bolas, muito fácil de fazer approach, né? Aquela bola que sobra no meio para você bater um slice e ir para a rede, né? Muito fácil de usar e de ter controle daquilo que você está fazendo dentro de quadra. Daria para o controle 8,3, para a potência 8,1. Como eu tinha dito, uma das características que eu gostei dela é a manuseabilidade. Ela não é, eu tenho inclusive algumas raquetes que são mais voltadas para o cabo, ela tem um equilíbrio de 325 gramas, o que dá ali entre 5 e 6 pontos red light, né? Não é assim tão alto, né? Eu tenho raquetes que são até mais voltadas para o cabo, mas a manuseabilidade dela é bastante boa. Talvez por conta do peso também, que não está tão elevado, e aqui eu tenho que fazer referência ao comportamento dela, tanto quanto estava mais leve, com 324,3 gramas, e também aqui como ela está com 339 gramas. A manuseabilidade dela, que se manteve, porque eu pus a mesma quantidade de peso no cabo e na cabeça, é excelente tanto quando ela está mais leve, como ela está aqui com um pouco mais de peso. Daria uma nota 8,5 para manuseabilidade. Excelente a manuseabilidade, fácil de fazer o movimento e gerar velocidade na batida. E aqui também já aproveito para dizer para você, tem muita gente que confunde a velocidade da batida com potência, né? Velocidade é o que faz a bola ser pesada, né? Não é potência, não é força. Se o sujeito está fazendo muita força para jogar, significa que ele está jogando errado, né? O que ele precisa fazer é o movimento com velocidade. E a manuseabilidade ajuda bastante quando você consegue fazer esse movimento com velocidade, tá? Daria para a manuseabilidade uma nota 8,5. A estabilidade, para mim, ao lado do ground stroke, que foi o primeiro item que a gente apresentou, é o que ela tem e apresenta de mais destacado, tá? A estabilidade eu daria também uma nota 8,7. A mesma nota que eu dei para o ground stroke. Extremamente estável, uma raquete que não vibra, uma raquete que você não sente nenhum tipo de desconforto por conta da batida. E veja que eu não usei aqui nenhuma corda tão confortável assim. Embora a Elemente não seja tão dura, e também a Luxon, a Lu Power não seja uma corda tão dura, mas ela também não é nenhuma multifilamento. E nem é uma copole daquelas que têm rigidez baixa. Pelo contrário, são cordas que têm uma rigidez média, entre média e média alta, tá? Então, nenhum problema em termos de estabilidade ou de você sentir que a raquete está vibrando ou está desconfortável na mão. A estabilidade dela é espetacular. Daria essa nota 8,7. Por conta dessa estabilidade, o conforto, que é o próximo item, o conforto eu daria para ela uma nota 8. E aí você vai dizer, ah, mas se você acabou de dizer que ela não vibra e tudo mais, pois é, mas ela não é uma raquete com rigidez 58, como uma PT57A. Ela é uma raquete com uma rigidez mediana. E ela não traz nenhum tipo de desconforto, mesmo usando cordas de copole, que têm uma rigidez média, entre média e média alta. Então, eu daria uma nota 8 para o conforto. Nenhum problema, nenhum tipo de desconforto, nem em cotovelo, nem em punho, nem em ombro quando tem que sacar, em treinos mais longos, batendo direita, esquerda, né? Nenhum problema, inclusive, sendo cabeça 100, a minha esquerda, que é de uma mão só, também não tive problema, né? De falar assim, nossa, essa raquete meio durinha. Não, extremamente confortável para uma raquete com essa rigidez, tá? E isso, obviamente, está diretamente ligado com a estabilidade que ela traz, com a maneira como ela é construída, que facilita, né? E faz com que tenha esse conforto, mesmo tendo uma rigidez mediana, tá? O fio, o fio dessa raquete, na minha opinião, fica, eu daria para ela uma nota 8,3, tá? O fio é bastante bom, não é o mesmo fio daquelas raquetes com rigidez bem mais baixa, por uma questão óbvia, né? Quanto mais flexível a raquete, mais você tem o tato da bola, e essa raquete com uma rigidez ali entre 64 e 66, até que tem um fio acima do que eu esperava, né? Achei que ia ser mais dura, achei que ela poderia ter mais ou menos aquele mesmo fio que você encontra em raquetes retail nessa faixa de rigidez, que a bola parece que fica muito pouco tempo na corda, e aí você não tem muito tato da bola. Não é o caso dessa raquete, achei o fio bastante decente, 8,3 para o fio, tá? Vamos agora para os dois últimos itens que são os dois efeitos contrários, o topspin e o slice. E nesse sentido, tanto o topspin quanto o slice, eu vou dar para essa raquete a mesma nota. Vou dar uma nota 8,6 para o spin e para o slice. Uma raquete de cabeça 100, com um padrão de cordas de 18 por 19, muito fácil de gerar velocidade e de gerar spin na bola, sem nenhum problema nesse sentido. Quando você faz um movimento para girar a bola, ela funciona muito bem, daria uma nota 8,6 para o topspin. E o slice, que é o corte na bola, tão fácil quanto, nenhum problema, a estabilidade dela, quando você precisa fazer o corte, mantém a raquete com uma precisão muito grande, eu daria a mesma nota para o topspin e também para o slice. Excelente nos dois efeitos. Nenhum problema, tanto num quanto no outro, tá? Então, você já percebeu aí que o que ficou em destaque nessa raquete foram, na verdade, três coisas. O groundstroke, que eu dei uma nota 8,7. A estabilidade, que eu também dei a mesma nota, 8,7. E os dois efeitos, o topspin e o slice, que eu dei uma nota 8,6. Excelente nesse sentido, tá? Estável, fácil de trocar a bola, fácil de gerar os efeitos que você quiser, tá? Para quem eu indicaria essa raquete? Eu indicaria essa raquete para jogadores intermediários avançados e para jogadores avançados que queiram privilegiar principalmente aquilo que mais me chamou a atenção, que é, além de ser uma raquete estável, além de ser uma raquete fácil de trocar bola e de gerar os efeitos, uma raquete que tem um equilíbrio muito bom entre controle e potência. Então, aquele jogador intermediário avançado ou avançado que quer ter um bom balanço entre potência e controle, essa raquete é uma raquete excelente nesse sentido, tá? Excelente estabilidade, excelente troca de bola, excelente nos efeitos que você tem que gerar. E eu diria para você que se eu tivesse que definir essa raquete, se eu tivesse que dar... Você tem que definir essa raquete numa única palavra. A palavra que eu usaria para ela é consistência. Espere dessa raquete uma grande consistência durante todo o seu jogo. Em todo tipo de batida, seja com efeito, seja cortando a bola, seja na troca de bola, seja no voleio, seja no saque, extremamente consistente. Eu daria para essa raquete esse título, uma raquete de consistência, tá? Antes de encerrar o nosso vídeo, quero novamente agradecer ao Silver que me mandou essa raquete. É um privilégio poder testar uma raquete que foi de uso pessoal de uma tenista que ainda está jogando, quando esse vídeo está sendo gravado, ela ainda está jogando, ela ainda está no circuito e está lá muito bem ranqueada por sinal, né? E uma vencedora de Grand Slam. Não é uma jogadora qualquer, tá? Então muito obrigado ao Silver, um grande abraço para você e muito obrigado por me dar essa oportunidade de testar uma raquete tão consistente quanto essa. Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês. e um abraço a todos vocês.